Oi meninas, tudo bem? Sou a Márcia do Alco Beleza, não é Márcia? E hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma dica super quente, um lançamento que está aí para venda não tem uma semana. É uma base da L'Oreal, com uma proposta bacana, uma base líquida, que tem acabamento de pó. Ela parece que você está sem nada. É uma proposta inovadora. Então, é a Magic Nude Liquid Powder, da L'Oreal, fator de proteção solar 18, várias cores. A minha é a 320 Natural Beige, no meu tom de pele, essa daqui. Eu estou usando ela, bem bacana, um vidro, vidrinho, meio retangular, tá? Como é que você usa? Sacode bem, aí põe, vou pegar o que eu li assim, põe o dedo, quantos dedos você quiser. Eu acho mais prático passar em, botar em três dedos e fazer pontilhar, já de três em três, né? Do que você pegar um dedo e ficar fazendo assim. Então, passa, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente espalha, você já sente como ela é sedosa, a textura dela. É muito, muito, muito bacana, muito interessante. Não sei se vai dar para ver, eu vou levantar até aqui para vocês verem, na minha mão. Olha, parece, é bem legal, não parece que tem produto. Eles escrevem ali que é como se, aparência de pele nua. Aparência de pele nua. Muito, muito bacana. Não é oleosa, a minha pele é super oleosa. Olha, você passa assim, passa, não tem nada. Super lançamento, bem legal. Tem uma cobertura média, tá? Dá para você ir construindo. Eu passei duas vezes. Passei a primeira vez, botei nos três, dei aquela carimbada e espalhar com a mão. Se você usar, eles aconselham a não usar nem esponja, nem pincel. Então, eu espalhei com a mão. Super prático, super prático, super rápida. Você carimba lá, dá uma espalhada, vê. Acha que precisa de mais uma cobertura? Faz de novo. Fica uma cobertura muito, muito natural. Realmente de aparência de pele, pele boa, né? Pele sem mancha, pele sem nada e que você não passou nada. Essa é a proposta deles, né? O nome é Magic Nude, né? Que você está nua, né? Sem nada. Então, bem legal, bem legal. Só que lembrando que você não usa nem pincel e nem esponjinha. Usa seu dedo super, super rápido de usar. Super fácil. Fator de proteção solar de hoje, que isso é muito bom. Seja no frio, no calor, seja aí no país tropical, seja aqui em cima. Aqui estou quase, estou lá no Canadá, estou bem no frio. Não importa. Fator de proteção solar sempre. Esse daí, quando não tem, a gente tem que usar um antes, né? O hidratante, normalmente os hidratantes já vêm com proteção. Então, você passa o hidratante e já está coberto. Mas, se a sua maquiagem já tem fator de proteção, melhor ainda. Então, essa é a proposta que eu queria trazer para vocês. Super novidade, super novidade. Não tem, acho que chegou segunda ou terça-feira aí para venda. Então, essa é a minha dica de hoje. Que eu trouxe para vocês. Produtinhos usáveis que caem no seu bolso. Novidade, coisa bacana. Que você pode aí também estar sempre antenada. Está sempre ligada com as coisas que acabaram de lançar aqui. Então, é isso. Já sabe, produtinho disponível na opbeleza.com. Já está lá para venda. E eu espero que você tenha gostado aí dessa minha dica. Fiquem com Deus e até o meu próximo vídeo. E aí